Copos com surpresas Da Peppa Pig, Turma da Mônica, Patrulha Canina, Frozen e Masha e o Urso Vamos ver o que tem dentro de cada copo Vamos começar com o copo da Peppa Pig E a Peppa está segurando um balão Temos um bolo de aniversário e o Pig George também segurando um balão Bolinha Coda e Rosa Vamos ver Uau! Nós temos a Coelhinha Rebeca Da Turminha da Peppa Pig Vamos ver no copo da Turma da Mônica Bolinha Azul E nós temos o pintinho amarelinho A Turma da Galinha Pintadinha Vamos ver o da Patrulha Canina Com o Chase, Marshall Rock, Rubble e Sky Bolinha amarela Aqui nós temos o Rock E também temos o Rubble Agora vamos ver no copo do Frozen com a Rainha Elsa, Olaf e a Anna, bolinha amarela Uau! Uau! Nós temos aqui a Frozen Anna Tzum Tzum Olha só que bonitinha E por último nosso copo da Masha e o Urso A Masha correndo de bicicleta e o Urso atrás Bolinha da Cor Verde Bolinha da Cor Verde Hum! Temos aqui a Masha Que bonitinha da Masha Crianças, se vocês gostaram das nossas surpresas e querem ver mais vídeos surpresas, brinquedos e muito mais aqui no canal Não se esqueça de se inscrever para receber os nossos vídeos e clicar no gostei Um beijo e até o próximo, tchau! Crianças, este é o canal Kids Brinquedo Surpresa Temos aqui a Patrulha Canina Alguns personagens Rock, Sky, Chase, Rubble, Marshall e Zuma Vamos brincar com o Forninho Micro Ondas Mágico Vamos começar com Rock Massinha Play do Verde Más 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 Tan É um super vavelmente grande Más 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 Másні Más 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 Másơi Ammó nostalha Canina E nós temos O Rocky Olha só como o Rocky cresceu Vamos fazer com o Rebel Uma massinha Play-Doh amarela Uma amarela Vamos fazer com a Marshall Uma massinha Play-Doh Da cor vermelha Vamos fazer com a Marshall Agora com a Sky Massinha Play-Doh Cor de rosa Vamos fazer com a Marshall Sky E agora é a vez do Chase Massinha Play-Doh Cor azul Chase Chase Paradas da Zuma Máxima preto Laranja Zuma Máxima preto Espero que vocês tenham gostado Clica no gostei e se inscreva em nosso canal